Vou ficar olhando pro nada pro humano trouxa acha que eu tô vendo espírito Assassino, vou matar todos que V.C. ama, eu, te amo, assassino Quando V.C. está falando no celular e começa a fazer coisas sem sentido Eu indo tomar banho Eu assistindo 30 minutos de aula, eu assistindo 7 horas de série Você trabalharia no cemitério por 100 mil reais por mês, eu Eu pra pessoa que me deixou atravessar a rua Admita, você também já fez isso Professora, cadê as atividades online? Eu, tava na roça e lá não pega internet Quando eu cubro meu rosto todo porque esta frio, mas também não quero humor e asfixiado Amigo chato conta uma piada, eu, no chat, cacacacacacacacacacacá Como estou na verdade Eu reclamando que durmo pouco eu, às duas da manhã Mostrei pro meu avô o que são memes E ele gosto tanto que imprimiu algo na alguns pra mostra pros amigos Eu com cinco anos depois de comprar dinheiro falso com dinheiro real Quando você é obrigado a tirar foto sorrindo A arma mais poderosa da terra Eu tô assim, aí do nada fico assim Eu tentando ser simpática com a pessoa que eu não gosto Eu não me quarto chorando de raiva porque comeram meu docinho que escondi na geladeira Eu me exibindo meus músculos depois de dois dias na academia A moça do mercado, passa o quinho na mãozinha, é o Márcia do céu, corre aqui Olha o tamanho desse carrapato Me dá um pedaço, já acabou Eu no quarto contando os trocos do pão que desviei Não é tão engraçado quando você é o próximo Você tem que se valorizar mais Você é bonito sim mano O amigo que disse isso eu Por isso que os japoneses respeitam suas mães Sai esqueci o saco de ração aberto O bom de ser idiota e que você ri de coisas assim Agora posso morrer em paz Dia 6 da dieta Já começo a ver meu gato com outros olhos Você prefere ganhar um milhão de reais ou conhecer o amor da sua vida Minha conta é Itaú Doutora, é só uma picadinha Eu com 8 anos, toma você então Doutora Doutora